Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós viemos hoje não é brincadeira é música nós vamos cantar música e dançar essa música dançando combinado eu vou ensinar para vocês vão ver se você já vai passar bem essa música mas antes aperte o Sininho para receber todas as notificações então vamos primeiro nós vamos essa música se chama o alface estava crescendo então nós vamos agachar achou o alface estava crescendo veio a chuva e quebrou o galho rebola chuchu rebola senão eu caio de novo o alface estava crescendo veio a chuva e quebrou o galho rebola chuchu rebola chuchu rebola senão eu caio agora uma outra é assim ó a gente fica assim de pé essa é da Dona Árvore troncos folhas galhos tem fruta e flor e raiz Dona Árvore vai bem e é muito feliz troncos folhas galhos tem fruta e flor e raiz Dona Árvore vai bem e é muito feliz subi 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 vamos subi sou macaquinho eu não vou cair subi 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 vamos subi sou macaquinho eu não vou cair a outra é do macaco também assim nós vamos pular para cá tá não vai pular de um galho já está no outro o macaquinho é tão maroto pula de um galho já está no outro o macaquinho é tão maroto se coça e faz careta careta come banana da pirueta se coça e faz careta come banana da pirueta pula de um galho já está no outro o macaquinho é tão maroto E aí gostaram das músicas sim sim tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma